Entendeu? Piripaque, puxados aí. Quantos anos você tem, Ufar? Tenho 12, mano. Aí sim, hein. Comecei com essa idade sua aí, meu. 18 anos atrás, mas tudo bem. Tá velho. Oi? Tá velho. Que? Mó vacilão, velho. Que? Mó vacilão esse Far, mano. Chamando o professor de velho, mano. Tá velho, tá velho. Os totinhos não dá não, professor. Não dá, velho, não dá. Quero ver matar mais que eu, Ufar. Vamos pra cima, hein. Vamos lá.